Música Olá internautas e amigos da Xtrema RPG Eu sou o JJ e hoje trago para vocês os nossos off games betas Que a gente está testando aqui no nosso canal para 2018 Para sempre criar uma nova interatividade com jogadores E sem muita delongas eu vou direto para a aventura Para a gente poder se sintonizar no que aconteceu no último episódio Dessa nova sequência de recrutas A gente está no grupo de recrutas Tem até a musiquinha de pirata A gente está no 25º grupo de recrutas De um trabalho legal que a gente reúne sempre numa mesa Jogadores veteranos que estão com novos personagens Você vai evoluindo na Xtreme Desenvolvendo o teu personagem principal Tu pode conseguir outros personagens Para continuar jogando em outras mesas E a gente uniria os veteranos com novos jogadores na casa Para conhecer as regras E às vezes até mesmo para aprender a jogar a nossa 5ª edição Da Dungeon in Dragons E essa aventura aqui é uma aventura adaptada da 3.5 Para a edição, o número 5ª edição Mas a narrativa, a história é toda em cima da aventura do navio fantasma Uma aventura muito legal Que eu recomendo para qualquer mestre Poder narrar para os seus jogadores Que tem bastante mistério Tem envolvimento Quem não acompanhou o episódio A gente está no episódio 3 Esse é um off do episódio 3 Mas o episódio 1 que está online Os jogadores se encontraram na tavera Para se encontrar na cidade de Xair A cidade de Xair está passando por uma transformação E no meio de toda essa confusão Os jogadores conseguiram um barco Tiveram que salvar o mensageiro da cidade Dos dois faróis Que foi para a cidade de Xair Para conseguir socorro Pedir ajuda do capitão Paradã E as tropas de Xair Mas chegando lá ele não encontrou Mais capitão Paradã Não encontrou mais ninguém para ajudar Mas encontrou um grupo de bravos aventureiros Que tentaram salvar Que queriam salvar a vila dele E com esse grupo Acabou acontecendo umas situações lá Que eles estavam sendo sequestrados Foram para as docas de Xair Que é ali onde vocês vão ter no episódio 2 Essa parte das docas Muito legal Assista Super divertido Onde jogadores começam a entender Que a cidade de Xair não é aquele mundo Aquela realidade Que está todo mundo feliz Está passando por um processo de transformação Novos regentes Novos donos da cidade A guarda foi destruída Nesse contexto aqui A cidade de Xair já foi quase destruída Por um ataque de criaturas De outros planos Existem novos senhores na cidade Então existe uma atmosfera muito caótica na cidade E eles partem nessa aventura Para salvar a vila do nosso Do garoto ali Que é o Tobias Então a história começa a partir daqui O off game A gente fecha a história Que eu vou estar explicando para vocês Serve principalmente para jogador se sintonizar Para você que não acompanhou os episódios Está entendendo o que está acontecendo E principalmente Para que os jogadores tenham sequência Suas ações Lembrando que é um beta A gente está adaptando Eu estou aprendendo a fazer Esse Eu fiz o roteiro Mas segui nossa roteirização Para a gente contar rapidinho O que aconteceu Lembrando aí Que a gente tem vários jogadores Dessa mesa Deixa eu colocar o slide aqui Para a gente Cadê o slide aqui Nós temos aí nessa mesa O jogador Lucas Lucas Guerra Marcial Marcial Anjo Masloff Ralf Ladino Olha Episódio 3 Ele foi Ninja David Banner Arthur Com o Paladino Elfo O Igor Malfrin Tobias Acho que são esses quatro oficiais Aí Tá Entro para Colocando lá no mapa Cadê? Estamos aqui com eles Perfeito Eu aqui já estou com eles no mapa E aqui eu quero Iniciar o off game Com as situações Do que aconteceu Aqui No episódio 3 Houve Um combate Os colegas Dos nossos aventureiros Sumiram Três colegas deles Sumiram E dentro desses Que sumiram E dentro desses Eles ficaram nervosos E saíram das suas cabines E sem querer descobrir O que aconteceu Começaram a tacar porrada Um taco Dentro da cabine Do capitão Ouvindo Boatos E conversas Estranhas E ele deduziu Que eles eram piratas E estavam roubando O mercador O mercador Palhares O dono do navio E nesse meio tempo Com medo Que fossem piratas Eles atacaram Tiveram Gente Uma luta Muito mortal Vocês veem aqui O nível de vida Esse que se curou Do Marlon Que ficou com um Acabou morrendo No combate Para o capitão Até o nosso paladino Que também Passou sufogo Né E Passou sufogo Na história Mas Toda traumatização Da aventura Do episódio 3 Que esse off Representa Eles conseguiram Eles conseguiram Derrotar os soldados Que seriam Vamos dizer Os capitães Que estavam no Controle E nessa situação Do off game Esse outro personagem Que é o Chahal Estava gritando Lá embaixo Motim 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 E todo mundo Estava subindo Esses soldados Aqui já Já debandaram Vamos dizer assim Né E todos os O restante Da tripulação Deixa eu ir Poupar O restante Da tripulação Aqui Todo o restante De tripulação Estava subindo Com faca A foice Cajado Para tentar descobrir O que está acontecendo Porque eles são os marujos E aqui está chegando A tripulação Toda cheia de Com armas manuais Nada De espadas Um com faca Outro com 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 Bojão Quando cada um tem seu nome Tem seu perfil E o charral Está aqui embaixo Né E eles cercam Os aventureiros O cozinheiro Que estava dando comida Para eles Desculpa Para os avatares Não ficaram perfeitos Eu acabei tentando Misturar Mas não gostei Da misturança Devia ter feito Todos iguais Mas O que vale É a imaginação Dos jogadores Para A aventura Na próxima Eu vou dar Com mais definido Para não ficar Essas bagunças De avatares Diferentes Né Tanto que até O Vamos ver se tem mais alguém Isso aí Tem Tem mais dois Aquilo lá Embaixo Olha só Só um deles Olha para cima Perfeito E agora A gente vai ver O que vai acontecer Eu sei que a gente Termina o off Para vocês Jogadores Contar vendo Esse vídeo O off É isso aqui Todos vocês Estão cercados Pelos tripulantes Pelos tripulantes Pelos tripulantes Do navio Palhares E todo mundo Ninguém sabe O que aconteceu Estão gritando Está todo mundo Nervoso O que houve Os guardias caíram E é a parte Daí que vocês Abrem o off game Fazendo a narrativa De vocês Explicando o que Que vocês vão fazer Nem eu sei Qual é a reação De vocês Aqui nessa cena Não sei mesmo Eu só posso desejar Boa sorte Nesse quadro De gravação Até ficou sem música Ficou chatinho Sem música Aqui Aqui O que houve Com a música Aí Pronto A cena é essa Aqui mesmo Onde eles chegam Ali tudo Nervosos E tentam conversar Com os jogadores Um já está puxando Um porrete Para cair em cima Deles Então é um momento Super tenso E é daí Que vocês começam A fazer o off game De vocês Jogadores O outro quadro Dessa cena É um jogador Que estava escondido Ele foi aprisionado Ele estava Na cidade de Chair Ali na floresta Acabou acordando Aqui todo amarrado Fez uma perícia Investigou toda essa cozinha Acabou encontrando Um cutelo Arma Comida E ficou ali Escondido E de repente Esse cara chega E ele ataca Ele ataca Sem razão Nenhuma O chefe Barba Que era Cozinheiro Tanto que ele tem Uma muleta E o cara Dá até dó De ser maltratado Ele tem que jogar Uma muleta E tem uma perna De pau Isso aqui sim Que é um pirata Só o homem Tá a muleta E tá a perna De pau Né E ele tá atacando E bateu Né Ele tinha Tinha mais pontos de vida Ali 35 com 25 E tá atacando Discriminadamente O capitão Barba Branca E esse aqui é o Off 2 A gente tá com dois blocos De off Né Uma coisa bem legal Né Individual Porque o Ariel Não conhece os outros jogadores Só se acorda no meio De um barco Aramil No meio do barco E essa que é a graça Na minha opinião De uma narrativa A gente não sabe O que o jogador vai fazer Temos um roteiro pronto Mas Cada um tem vários caminhos Que deixa a gente Cada vez mais Mais em dúvidas E É isso aí Aramil Tu tá batendo nele Cucutelo Houve um monte De barulho lá em cima Esse cara já tá Você fez a tua ação Então agora tem a ação dele Né E ele fala Ui Tu tá me machucando Ele já Ele se encosta Quando você bate nele Ele Ele meio que se mexe Pra você agora já Olha pra você Ele levanta Essa 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 tipo de uma bengala Pra você Que você percebe Que ele levantou pra você E ele fala Por que tá batendo em mim Seu idiota Eu sou só um cozinheiro Eu nunca Nem te fiz mal Quem é você Ele fala pra você Aramil E a partir daí A gente começa o bloco Desse off game Com Com essa narrativa Pra saber o que vai acontecer Lembrando Pra quem tá vendo esse vídeo A gente tá fazendo um beta Aqui Dessa gravação Do on game Pra deixar o jogador Interativo Pra você que tá acompanhando Essa história Que tá muito divertida Entender o que aconteceu No último episódio E a gente libera O espaço de off game Pra que os jogadores Possam desenvolver O resto dessa história Antes de voltar Pra próxima Semana que vem Pelo facebook E é mais ou menos Isso que eu posso Contar aí Pra vocês Não tem muita coisa Pra dizer não Eu vou fechando O bloco Dessa gravação De off Vamos lá Com a música O off game Do episódio Off game No 107 Navio fantasma Beleza pessoal Vamos Pra fechar Normal Cadê É isso que será Vai repetir com vocês E até o próximo Off game Galera E até o próximo